Aí, eu estou aqui nessa luta contra a exploração sexual, é uma luta de pessoas doidas, de pessoas doidas, de pessoas doidas e não vamos parar por aí. Essa é a luta contra a exploração sexual, aqui, Passa Conílio, Serrano aqui, muito lindo, isso aqui é só o começo, ainda não é um mofleto ainda, isso é só a chegada do grupo da educação. Hoje, no momento, é a grande concentração, Passa Bonito, a luta contra. Passa Bonito, Passa Bonito, Passa Bonito. Passa Bonito, Passa Bonito. Passa Bonito, 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 Passa Bon Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souza Oh 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 oh.